A UFMG é reconhecida como Centro de Excelência Acadêmica de Destaque no Brasil. Possui 91 cursos de graduação e 90 programas de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento, dos quais 68% são classificados pela CAPES como Programas de Excelência. Uma das principais iniciativas da pesquisa da UFMG nos últimos anos foi a institucionalização de vários laboratórios multi-usuários, conferindo a eles missão, transparência, governança e acessibilidade. Estruturas multi-usuários são soluções inteligentes para o investimento em ciência, tecnologia e inovação, porque multiplicam os pesquisadores e projetos com acesso a equipamentos e técnicas de última geração, reduzindo custos fixos, eliminando desperdícios e permitindo manter os equipamentos sempre atualizados e com aproveitamento máximo de sua capacidade. Diante da importância destas infraestruturas para o fomento da pesquisa, desenvolvimento e inovação, a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG realizou o OutLab UFMG 2023, esta edição inovadora, ancorada na capacitação em empreendedorismo e gestão para infraestruturas de pesquisa e no acompanhamento individualizado dos participantes. Foram 14 infraestruturas de pesquisas envolvidas, mais de 40 pesquisadores e pesquisadoras, 9 encontros presenciais e 70 horas de acompanhamento individual, em dois meses de imersão em gestão, empreendedorismo e negócios. Uma metodologia inédita de capacitação técnico-gerencial por meio de formação à distância e acompanhamento individualizado das infraestruturas. Para a realização das atividades, o OutLab UFMG 2023 teve apoio da Fundep, do Centro de Apoio à Educação à Distância, o CAED, e Gestão de Inovação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC. A PRPQ e estas instituições, juntas, trabalharam para desenvolver habilidades empreendedoras e gerenciais nas equipes dos laboratórios, fomentar a parceria entre universidade e setor produtivo, incentivar ainda mais ações de extensão por meio de parcerias científicas e serviços e divulgar as infraestruturas de pesquisa da UFMG para setores economicamente estratégicos. O OutLab mostrou mais uma vez a excelência da UFMG em pesquisa e inovação. O OutLab UFMG O OutLab UFMG